O cartão está lá? Posso levar? Tem bateria? Nós vamos fazer um mapping no Cristo, conscientizando não só o Brasil, mas o Cristo é um ícone mundial, da importância do uso da máscara. Hoje, o único remédio que nós temos é a máscara. E aí, o que você tem que fazer? Vai dar para fazer diferente. Pô, essa luz está muito mais bonita agora, hein? O madrão, decidiu montar um de novo. Aí derrubaram esse outro amigo?